Olha aí, mais uma pesquisa curiosa, o que mais conta para os homens na hora de engatar um relacionamento? O estudo apontou que é das boazinhas que a gente gosta mais, será? 15 anos de união, Eduardo e Célia se conhecem muito bem e ela nunca fez questão de ser boazinha para conquistar o marido. Mulher muito boazinha, acho que eles fazem o que querem, né? A pesquisa recente feita nos Estados Unidos mostra que os homens preferem sim as boazinhas. Para eles, a sensibilidade torna as parceiras mais femininas e sedutoras. Eu acho que hoje em dia está existindo uma masculinização muito grande das mulheres. Eu acho que a mulher tem que continuar assumindo o seu papel, que sempre foi ser mais sensível. Mas para a maioria dos homens brasileiros, a teoria é diferente da prática. Acho que gosta de mulher mesmo. Do jeito que for. Boazinha, ruimzinha, baixinha, altinha, bravinha. Hora boazinha, hora brava, para apimentar um pouco o relacionamento e não cair na rotina. O estudo ajuda a explicar por que os homens consideram as mulheres sensíveis mais atraentes. Mas também revela que para as mulheres, a tal sensibilidade masculina não é tão importante assim. Educação, cavaleirismo, mais do que sensibilidade. Caráter, fidelidade, companheirismo. O respeito é muito, mas é principal. Para esta psicóloga da Universidade de São Paulo, mulheres e homens devem estar atentos. Não se pode confundir sensibilidade com submissão. É alguém que seja solidário, que tenha capacidade de empatia, que possa compreender suas dificuldades, suas necessidades e vice-versa. As pessoas, na verdade, o que querem é serem amadas. Acho que isso é muito importante. Serem queridas. E ser amado e ser querido é ser compreendido. Obrigado. Obrigado.